Onde nós vamos comentar sobre o NTFS. Se a gente fosse pegar o termo, então, em inglês, NTFS, vem de New Technology File System, que seria o sistema de arquivos da nova tecnologia. Embora a gente não pode dizer que hoje em dia o NTFS é algo novo, porque ele é algo bem antigo, que surgiu aí há muito tempo atrás já. Mas ele é muito importante para ser estudado, certo? Vamos lá. Pessoal, o que é bem relevante sobre o NTFS? Primeiro lugar, saber que ele é o sistema de arquivos padrão para uso no Windows. Então, atualmente, existem vários sistemas de arquivos que a gente pode usar no Windows, como o FAT32, como o EXFAT e tem o NTFS também. Mas o Windows considera o NTFS o seu sistema de arquivos padrão. E aí é claro que vem aquela pergunta, o que é um sistema de arquivos? Então, vamos lá. Um sistema de arquivos, ele determina os padrões utilizados para gravação, leitura e armazenamento de dados em uma unidade. Quer dizer, quando a gente pensa num sistema de arquivos, a gente tem que pensar justamente nisso, numa padronização que indica, por exemplo, para o Windows, ou para outros sistemas operacionais, nesse caso estamos estudando aqui com base no Windows, que indica para o Windows como ele vai gravar os arquivos naquela unidade, por exemplo, como é que ele vai gravar os arquivos no disco rígido, como é que ele vai gravar os arquivos no SSD, como ele vai gravar os arquivos no pendrive, e não só gravar, como ele vai fazer a gravação, a leitura, e organizar o armazenamento de dados dentro dessa unidade. É um sistema de arquivos que vai definir esses padrões, essas regras que indicam para ele, sistema operacional, como serão gravados, como serão lidos, como serão armazenados e organizados os dados nas unidades de armazenamento. E quando a gente pensa em unidade de armazenamento, vamos lembrar como é que ele vai gravar os dados, como eu disse, no disco rígido, no SSD, no pendrive, entre outras unidades de armazenamento. Uma coisa importante aqui, vocês estão vendo na tela, pessoal, eu mostro aqui para vocês, inclusive vou fazer uma ampliação agora, percebe que ali eu acessei as propriedades de uma determinada unidade de armazenamento de dados que está no meu computador, no meu caso um SSD, certo? E ali nas propriedades ele está dizendo que o sistema de arquivos, observa que eu estou utilizando, é o NTFS. Então, quando eu instalei aqui o meu sistema operacional Windows nessa máquina, nesse computador, eu tenho um SSD, eu instalei, e nesse momento da instalação foi necessário realizar um processo de particionamento aqui da unidade e definir qual é o sistema de arquivos que eu vou utilizar na partição dessa unidade, e eu escolhi ali o NTFS como sendo o sistema de arquivos padrão para instalação do sistema operacional Windows. Esse é um ponto aí bem relevante no nosso estudo, né? Bem, pessoal, outra coisa. Quando a gente pensa no NTFS, é importante saber que ele fornece um conjunto completo de recursos, incluindo descritores de segurança, criptografia, cotas de disco e metadados sofisticados. Vamos entender melhor isso. Se a gente pegar o FAT32, por exemplo, que é um sistema de arquivos mais antigo do Windows, e comparar ele com o NTFS, o NTFS é muito mais seguro, é mais eficiente, permite arquivos e partições maiores, quer dizer, tem muitas vantagens o NTFS, se comparado, por exemplo, ao FAT32. Uma das grandes vantagens que eu digo sobre o NTFS são os recursos de segurança, porque ele tem recursos nativos para criptografia de arquivos, coisa que o FAT32 não tinha. Então, quando a gente usa o sistema de arquivos NTFS nas nossas unidades, a gente sabe que ele vai ter um recurso próprio do próprio sistema de arquivos para criptografar aqueles arquivos, garantindo mais sigilo, mais confidencialidade nos arquivos que o usuário utiliza. Outra coisa muito importante dele é em relação à capacidade também de compactação nativa. O NTFS tem recursos próprios, inclusive, que permitem compactar arquivos e deixar os arquivos armazenados nas unidades com um tamanho menor do que o tamanho original. E isso eu estou dizendo sem usar programas adicionais de compactação. O próprio sistema de arquivos NTFS já incorpora recursos nativos também para compactação de arquivos. Então, ele tem várias características importantes aí, se comparado a outros. Outra coisa importante sobre o NTFS, pessoal, é que ele vai usar o arquivo de log, os arquivos de log, que contém lá algumas informações. Então, ele vai usar esses arquivos de log e as informações do que ele chama de ponto de verificação para restaurar a consistência do sistema de arquivos quando o computador é reiniciado após uma falha do sistema. Isso é muito importante. Então, o NTFS não é só seguro porque tem capacidade de criptografar dados. Ele também é mais seguro se comparado ao FAT32 porque ele tem essa capacidade de recuperação quando o sistema, muitas vezes, é reiniciado por alguma falha. Então, me dá mais confiabilidade. Além de me dar, com a criptografia, mais garantias de sigilo, de confidencialidade, ele também acaba sendo mais confiável quando a gente tem alguma falha, quando a gente tem algum problema, principalmente quando a gente tem uma interrupção abrupta e o computador trava e a gente tem que desligar de forma abrupta ou reiniciar de forma abrupta, ele tem essa capacidade de recuperação. Importante saber, então, que após um determinado erro em algum setor defeituoso daquela unidade, o NTFS pode realizar um remapeamento dinâmico do cluster que contém aquele setor defeituoso e alocar um novo cluster para armazenar os dados, marcando, inclusive, o cluster original como defeituoso e não usar mais esse cluster antigo. O que é um cluster? Cluster é um grupo de setores que formam um padrão, como se fossem caixinhas, para guardar, para armazenar os dados e os arquivos nessas caixinhas chamadas clusters, lá nas unidades de armazenamento. Então, isso também é muito interessante, porque se apresentar algum tipo de setor defeituoso, o NTFS tem essa capacidade nativa de fazer esse remapeamento dinâmico dos clusters e também verificar aquele setor defeituoso para que ele não utilize mais aqueles setores defeituosos num futuro armazenamento de dados. Então, percebe quantas vantagens o NTFS tem se comparado ao FAT32, que era um sistema de arquivos mais utilizado em versões bem antigas do Windows, como, por exemplo, o Windows 95, o Windows 98, trabalhavam como o FAT32, como seu sistema de arquivos padrão. O Windows, as versões atuais do Windows, como o caso do Windows 10, consegue ainda, sim, trabalhar com o FAT32. Consegue, mas o padrão é o NTFS, né? Outra coisa muito importante sobre o NTFS é a questão das unidades de armazenamento e as suas capacidades. Então, o NTFS pode dar suporte a volumes tão grandes quanto 8 petabytes. Pessoal, para vocês terem uma ideia disso, pensa comigo aqui. O que é um petabyte? A gente tem kilobyte, que é aproximadamente mil bytes, depois a gente tem megabytes, que é aproximadamente na casa dos milhões de bytes, né? Depois a gente tem gigabyte, na casa dos bilhões de bytes, depois nós temos terabyte, na casa dos trilhões de bytes. E um petabyte que vale a 1024 terabytes. Olha o que eu estou dizendo. Olha, maluquice, o que é um petabyte. A gente já pode imaginar um terabyte como sendo bastante coisa, né? Um terabyte, um trilhão de bytes aproximadamente. Um trilhão. E um petabyte são 1024 terabytes. São 1024 terabytes. Quer dizer, é um absurdo na casa dos quadrilhões de dados. E o NTFS, essas nossas versões mais atuais, ele pode sim dar suporte a volumes tão grandes quanto 8 petabytes. No Windows Server, isso especificamente no Windows Server 2019, e também no Windows 10 aí, das versões 1709, e mais recentes, certo? O suporte a versões anteriores a essa era de apenas, apenas não, já era bastante, 256 terabytes. Então, por isso que tem muitas questões antigas de provas de concurso, ou anteriores, que davam como limite aí, os volumes na casa dos 256 terabytes. mas atualmente, atualmente, o NTFS nessas versões, como, por exemplo, o Windows Server 2019, mais recente, o Windows 10 da versão 1709, e mais recentes, esses já têm volumes que podem chegar sim na casa dos 8 petabytes de armazenamento de dados. Aqui eu tenho uma tabelinha que é bem variável e importante a gente observar. Nessa tabelinha está o seguinte, quando a gente faz a formatação de uma unidade, a definição de um volume, o particionamento, a gente tem que definir o sistema de arquivos e também o tamanho do cluster, que é o tamanho daquelas caixinhas que vão receber o armazenamento dos dados. E dependendo do tamanho do cluster, isso vai indicar se nós vamos ter um maior ou menor volume de arquivo, se aquela partição vai poder ter um maior volume ou menor volume. Por exemplo, no tamanho padrão para o Windows, o tamanho do cluster é de 4 kilobytes, esse é o tamanho padrão, e aí nós podemos fazer volumes de até 16 terabytes, certo? Se eu pegar agora e definir um tamanho de cluster de 8 kilobytes, aí eu já aumento o tamanho máximo do volume, vai para 32 terabytes, e aí à medida que eu vou aumentando o tamanho do cluster, isso também aumenta o tamanho do volume. 16 kilobytes para o tamanho do cluster, o volume pode ter 64 terabytes, e aí o máximo que a gente tinha nas versões anteriores do Windows, pessoal, quando usava o sistema de arquivos NTFS, era 64 kilobytes de tamanho do cluster, e aí o maior volume possível era de 256 terabytes, mas agora mudou tudo isso, então agora a gente já tem um outro, nas versões mais atuais do Windows, nós já temos outros patamares bem mais ampliados, como por exemplo, chegando até clusters de 2048 kilobytes, como tamanho máximo, e o maior volume possível é de 8 petabytes, lembrando que eu disse aqui para vocês que um petabyte equivale a 1024 terabytes, e quando a gente fala em terabytes, já é na casa dos trilhões, se a gente falar em petabyte, na casa dos quadrilhões é muita coisa, perfeito, pessoal, uma coisa importante quando a gente vai falando sobre esses tamanhos máximos de volume para armazenar os dados, alguns serviços e aplicativos podem impor limites adicionais a tamanhos de arquivos e volumes, então pode ser que alguns aplicativos, alguns serviços não permitam que o usuário faça um tamanho de volume muito grande, mesmo que o Windows nas versões atuais permita isso, então, por exemplo, o limite de tamanho de volume será de 64 terabytes se você estiver usando, por exemplo, os recursos de versões anteriores, então tem que cuidar muito aí com recursos que foram desenvolvidos para versões anteriores e que acabam respeitando um determinado limite, e aí, quando você vai usar mesmo que uma versão recente, se está usando recursos e aplicativos que foram desenvolvidos para versões anteriores, pode ter problema em relação a isso, então, nem sempre é bom deixar um tamanho de volume tão grande, então, talvez seja necessário usar, como eu disse aqui, tamanhos de volume menores, justamente dependendo da carga de trabalho e do desempenho do seu armazenamento desejado, então, o ideal mesmo é, eu recomendo sempre deixar o tamanho padrão lá para tamanho de cluster e também para volume, que aí fica mais certeza que o sistema vai funcionar bem, inclusive, com recursos de versões anteriores, né? Outro ponto que nós temos que destacar aqui sobre o NTFS, pessoal, é a chamada MFT, que significa Tabela de Arquivos Mestre, então, o sistema de arquivos NTFS, ele contém lá na sua essência, na sua base essencial, um arquivo que nós chamamos de MFT, repetindo, Tabela de Arquivos Mestre, e há pelo menos uma entrada no MFT, nessa Tabela de Arquivos Mestre, para cada arquivo em um volume NTFS, incluindo o próprio MFT, certo? O MFT, ele armazena as informações necessárias para recuperar arquivos de uma determinada partição NTFS, tá bom? São armazenados na MFT, nessa Tabela, o nome, os atributos e a localização dos arquivos e diretórios. Então, sempre muito importante saber, quando eu estou estudando o sistema de arquivos NTFS, a ideia da MFT. Pessoal, sempre quando eu falo aqui do Windows, o pessoal pergunta, ah, mas só tem o sistema de arquivos NTFS? Professor, não, existem outros sistemas de arquivos que a gente pode utilizar dentro do Windows. Só para a gente ter uma ideia aqui, mais histórica, o FAT12 era um sistema de arquivos usado para disquetes, é bem antiquado. O FAT16 começou a surgir para unidades de armazenamento com maiores volumes, depois veio o FAT32, que ainda hoje é muito utilizado dentro do Windows, tem o NTFS também, que eu disse que é o sistema de arquivos padrão, que a gente está estudando, o EXFAT, que é um outro sistema de arquivos muito recomendado aí também para unidades e dispositivos removíveis. Então, sim, nós temos outros sistemas de arquivos. A minha atenção nessa aula foi especificamente para dizer quais as vantagens, quais as características do sistema de arquivos NTFS, como eu mencionei. Pessoal, vamos resolver então questões de provas sobre esse assunto? Então, vem comigo e acompanhe a leitura dessa questão. Vamos lá, a questão diz assim, é correto afirmar que no sistema de arquivos NTFS, o nome, os atributos e a localização dos arquivos diretórios são armazenados na letra A, tabela de e-nodes, e-node-table. Letra B, tabela de partições, partition-table. Letra C, MFT, master-file-table. Letra D, FAT32, file-allocation-table. E letra E, ex-FAT, extend-file-allocation-table. E aí, pessoal, qual a resposta quando ele diz, ó, é correto afirmar que no sistema de arquivos NTFS, especificamente no NTFS, onde é que fica nome, os atributos, a localização dos arquivos e diretórios? São armazenados, como a gente acabou de ver agora, na MFT, certo? Que é a master-file-table, que é essa tabela mestra, importante aí no sistema de arquivos NTFS, por isso aqui nessa questão, a resposta vai ser a nossa letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma. Beleza, pessoal, vamos lá para mais uma questão, acompanha comigo a leitura aí na tela. A questão diz assim, com relação ao sistema operacional Windows e ao ambiente Microsoft Office, julgue o item que se segue. A forma de organização dos dados no disco rígido do computador é chamada de sistema de arquivos, como, por exemplo, o NTFS e o FAT32. Certo ou errado? E aí, o que acabamos de estudar, pessoal, lembra que eu disse que não é só o NTFS que existe quando usamos o Windows, existem outros sistemas de arquivos, e sim, entre eles, ainda muito utilizado hoje em dia, o FAT32. Beleza, então vamos marcar como certíssimo aqui essa questão, porque de fato nós temos não só o NTFS, mas existem outros sistemas de arquivos para usar dentro do Windows, assim como em outros sistemas operacionais, também existem outros sistemas de arquivos. que o NTFS é o NTFS, que o NTFS